Marconi foi o maior sortudo do último Balanço Geral nos bairros e ganhou três grandes prêmios. Um deles foi o caminhão cheinho de móveis e eletrodomésticos da Novo Mundo. Alegria tremenda de poder estar entregando esses prêmios e saber que vai abençoar mais uma família, que essa parceria entre a Novo Mundo, o Balanço Geral, a Record TV, que está podendo trazer essa alegria para uma família, para uma casa. Então, assim, a gente fica muito feliz também de estar participando disso. E esse sorrisão no rosto do Marconi denuncia o tamanho da felicidade. Já estou estreando o sofá novo aqui da Chayane. Ei, o sofá é confortável. Demais, ótimo. Graças a Deus que nós ganhamos esse sofá. Como é que estava o sofá lá dentro? Nossa, horrível. Estava precisando mesmo, acabado. E como você está se sentindo ganhando tantos presentes? Nossa, estou muito feliz, muito feliz mesmo. Graças a Deus que, em primeiro lugar, Deus, segundo o Balanço Geral, foi muito bom ter ganhado. Na hora que falou lá seu nome... Marconi, bispo dos Santos Cosme. O que você falou, gente? Será que sou eu mesmo? Pô, desse jeito. Fiquei pensando até ontem. Estava perguntando para a minha esposa. Será que eu ganhei mesmo? Estou acreditando, porque eu nunca joguei. Nunca participei de nada assim. O segundo prêmio foi entregue no supermercado Tatico. Um ano de compras grátis para encher a mesa dessa família de muita fartura todos os dias. Vamos poder comprar o que nós quiser, né? Vai ser muito bom, muito gratificante mesmo. A economia vem bastante, né? Tinha que fazer um pouquinho no mês, para chegar no próximo mês, o dinheiro dá para pagar o que ele comprou. Então agora vai ter como gastar mais um pouquinho a mais, né? Vai ficar bem melhor agora. Ele vai estar ganhando duas vezes, né? Além de ficar um ano tranquilo, não preocupar com a despesa, ele vai ter a economia dos mercados mais baratos do estado de Goiás, né? O casal aproveitou até para fazer uma compra. Na Irmão Soares, o Marconi e a Cheyenne receberam o presentão da construção, para gastar com qualquer tipo de material de construção. Já vão escolher as mercadorias, né? Já vão me entregar na casa dele e já vai começar a sua reforma, né? Graças a Deus, mais um feliz ar, um que merece. Estou vendo muitas coisas boas aqui que pode colocar lá, né? Vou fazer com carinho, quem eu vou fazer, eu faço do meu jeito, com carinho. O prêmio veio em ótima hora e para uma pessoa que estava realmente precisando. O Marconi mora no fundo da casa da sogra dele. Essa casa aqui foi ele mesmo que levantou, não tem nem reboco. Vamos conhecer um pouquinho a casa dele. Olha só, a casa não tem piso, não tem o reboco, como eu estava falando, não tem forro. É uma casa que ele levantou mesmo para morar, né, Marconi? Tem muita coisa que dá para fazer aqui. Tem muita coisa que é só para sair do aluguel mesmo, né? Não pagar aluguel. Aí aos poucos vai arrumando e agora veio numa boa hora esse prêmio. O que você já pensa em fazer aqui na sua casa? Principal. O principal é tirar uma rachadura que tem ali dentro da cozinha, que é o jeito. Vamos mostrar? Vamos lá mostrar. Tem que tirar urgente essa rachadura, porque tem que fazer uma amarração aqui, né? Fazer um pilar concreto e rebocar. Mas essa abertura desse tamanho aí, se chove, chove aqui dentro? Chove tudinho. Se deixar as três abertas aqui, cai água tudo. Morre tudinho. Aí tem que rebocar e fazer o piso, colocar o piso também. Urgente. Então vem boa hora, né? Vem boa hora. E aqui tem um quarto só também. Eles estavam me contando que é lá no fundinho ali, é o quarto onde eles ficam junto com a bebê. E agora, quem sabe, dá até para construir, né? Um quarto para ela ali. É, quero construir um quartinho para ela, o cantinho dela também, né? Vai ter que dividir bem certinho. Está feliz. Muito feliz. Muito feliz. Outra ganhadora foi a Simone. Quando o caminhão de prêmios da Barão Alimentos chegou na casa dela, foi só alegria. Toda a família fez questão de ajudar a descarregar os prêmios. Ver essa realização toda é gratificante. É isso que a gente quer. Poder participar de histórias assim e trazer essa mudança, poder estar dentro da casa dessas pessoas que vão lembrar cada vez mais da gente. A Simone mora nesse barracão de quatro cômodos, junto com o noivo e mais outras cinco pessoas. Ela veio do Tocantins em busca de uma vida melhor, mas está desempregada. Simone custou a acreditar que tinha sido a ganhadora do caminhão de prêmios da Barão Alimentos. Eu não ia. Minha sogra que falou assim, vai menina. Eu falei, não, não estou com vontade não. Aí eu cheguei lá, aí eu coloquei três cupons. Aí eu falei, se não vai me chamar, eu vou ganhar não. Aí quando chamaram o meu nome, eu fiquei paralisada. Eu falei, não é eu não. As meninas, é você, é você. Eu falei, não é eu. E o prêmio veio em boa hora. Simone está com o casamento marcado para a semana que vem. Agora que eu vou casar mesmo. Isso aqui foi o que eu sempre pedi para Deus, né? E o Senhor me abençoou dessa vez. Só bastante ter fé. Fé e acreditar em Deus que tudo vai dar certo. A ganhadora da Bolsa de Estudos da Faculdade Sfam Padrão foi a professora de português Aurelina Araújo. Mas como ela já tem três cursos superiores e três pós-graduações, presenteou um dos alunos dela. Mas para isso, fez um sorteio. Eu estipulei média 8. Quem tivesse média 8 em redação e língua portuguesa participaria do sorteio. O ganhador foi o Rian, aluno do terceiro ano e que vai fazer educação física. Muito emocionante, né? Como eu estava esperando. Muito feliz mesmo por ganhar a Bolsa. O aluno aqui do colégio está muito feliz e com o futuro garantido. Isso as faculdades Sfam Padrão estão objetivando, interessadas no futuro deste aluno, no futuro dessa família e de todos que queiram estudar. Que o investimento maior que uma pessoa se faz é nos estudos. Que aí só progride, só avança e com certeza o futuro estará garantido na educação. Depois do sorteio, o Adriano, da Fã Padrão, conheceu melhor a história do Vitor, que estava entre os alunos a serem sorteados. Olha ele aí até chorando durante o sorteio. De família muito pobre, ele mora em uma comunidade quilombola, em Aparecida de Goiânia, e tem um sonho, o de se tornar um advogado. Comovido pela situação e história da família, uma outra Bolsa de Estudos foi doada. Vitor, pelo tudo que foi dito de você, bom filho, bom aluno, frequência, moda, conversa bem. E o Brasil está precisando de pessoas assim, tá? Pessoas que vão em frente com a nossa vontade. Aí também nós vamos te dar essa Bolsa, tá? A emoção tomou conta de todos que assistiam aquela cena de pura gratidão. Obrigada a todos da sua escola, obrigada a todos que oraram pelo meu filho, obrigada a todos. Muita emoção, é um passo rumo à realização do meu sonho. Todos aqui emocionados, e para nós é uma honra engrandecer o nome de Deus, porque Deus está aqui neste momento.